Lá foi um amistoso, nós fomos lá com a equipe sub-12 e sub-15. Fomos lá mais para fazer, como se fosse um intercâmbio, conhecer lá, mostrar para os meninos a estrutura. Eu já conheço lá, mas fui lá levar para oportunizar para os meninos ver a estrutura, ver como é o nível de uma equipe de base, porque aqui a gente ainda é escolhente de futebol. Lá não, lá é base mesmo, é treino para alto rendimento. E aí foi bom, eles viram a realidade de como é a diferença, que é quem quer seguir esse caminho, o sacrifício que tem que ter. Acredito que foi muito bom para eles essa experiência. E como que foi o desempenho? Então, o desempenho nosso, por ser escolinha, nós conseguimos até desempenhar bem, mas só que no decorrer do jogo, preparação física, tudo é muito diferente e eles sobressairam. Mas, no meu ver, por ser um primeiro jogo contra uma base mesmo, acredito que foi até um bom desempenho. Haverá jogos também nesse final de semana? Isso, esse final de semana agora a gente faz a rodada da Copa de Melo, que é um campeonato de escolinhas aqui regionais. Nós vamos enfrentar a equipe de mineiros, que é o Real Clube. Quais categorias participarão desses jogos? Isso, a Copa de Melo nós vamos fazer a rodada aqui com o sub-15 às 16 horas, depois o sub-13 às 17 e, por último, o sub-11 às 18. E os jogos serão realizados aqui no município? Isso, aqui no município, aqui no mini estádio, aqui no Jonas Pinheiros, atrás do ginásio. Fica o convite para toda a população vir assistir. Isso, convidar toda a população para ter vindo prestigiar a gozada. O outro ano nós fizemos, aqui teve bastante população. Esse ano é a primeira rodada que nós vamos receber e fica o convite aberto para todo mundo. E aí